Muito lindo, muito lindo, foi o melhor dia da minha vida todinha, de 81 anos, eu não te esperava por esse momento, e agora graças a Deus chegou a minha vez. E agora graças a Deus. Glória a Deus, aleluia! Mas só vai entrar quando batizar ela, viu? Ela está cansando. Ela está cansando. Aleluia! Glória! Glória a Deus, aleluia! Ó, explica ela direitinho antes. Olha, vocês explicam a ela o que vai acontecer. É para ela não travar. Explica a ela o que é que vai acontecer Com ela aí Tá certo? Puxa ela pra um lugar mais fundo Vou atrás, viu? Puxa ela pra um lugar mais fundo